O Estádio Olímpico Regional em Cascavel foi o palco para a estreia do Azuris Pato Branco no Paranaense de Futebol, o primeiro jogo oficial da temporada. Os donos da casa foram para cima. Rodrigo mandou esse chute para fora. O Azuris respondeu na jogada de Giba para Williams Bahia. O lateral invadiu a área, mas mandou para fora. O Cascavel, que no ano passado foi finalista do Paranaense, seguiu atacando. Neste lance, Manuel fez o gol, mas a arbitragem anotou o impedimento. Depois, Manuel não conseguiu desviar. Até que surgiu uma falta para o Azuris do lado direito. O Ellison cruzou e Xavier desviou de cabeça. Bola no canto de Rodolfo. 1 a 0 Azuris aos 45 minutos. Resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Cascavel partiu para o ataque. Mas o time pecava nas finalizações. A chuva caiu forte em Cascavel, dificultando a visibilidade. Nesta falta, Rafael Costa mandou para fora. Depois, outra falta para o Cascavel. Após cobrança, rebote e na finalização, o goleiro Arthur salvou o Azuris. Era muita pressão, mas o Azuris firme na defesa. Nos minutos finais, Milen foi lançado. Tirou do goleiro e quando bateu para o gol, a bola parou na poça de água. E no último lance do jogo, Milen lançado de novo. Ele ganhou de Pedrinho e ajeitou para mandar agora certeiro no gol de Rodolfo. Azuris 4-Branco 2, Cascavel 0. A primeira vitória fora de casa, no início do Paranaense. O intuito era a vitória. Graças a Deus, uma boa vitória, 2x0. Mas a gente se preparou bastante. A gente nunca espera que seja fácil, porque o futebol hoje em dia não tem jogo fácil. Mas não esperava que fosse ser tão difícil assim. Mas graças a Deus, Deus abençoou e a gente conseguiu o objetivo. Muito contato físico, mas é assim, né, mano? O futebol é assim. Se a gente não estiver preparado, não tem como jogar. Um jogo muito difícil, muito difícil, mas o que importa foi os três pontos, como eu já disse. Agora, o time retorna a Pato Branco. Onde se prepara para o próximo desafio. Será no domingo, às 16h, no Estádio Os Pioneiros contra o Atlético Paranaense.